Projeto Natus para comparecer ao ringue Convidamos agora o atleta Pedro Azevedo, do Corre Azul, Equipe TG Light, a comparecer ao ringue Convidamos agora o atleta Pedro Azevedo, do Corre Azul, Equipe TG Light, a comparecer ao ringue Convidamos agora o atleta Pedro Azevedo, do Corre Azul, Equipe TG Light, a comparecer ao ringue Convidamos agora o atleta Pedro Azevedo, do Corre Azul, Equipe TG Light, a comparecer ao ringue Convidamos agora o atleta Pedro Azevedo, do Corre Azul, Equipe TG Light, a comparecer ao ringue Boa! A necessidade de aquecimento. Primeira luta vai a gente usar no final. Porque ele tem que ir. E Siqueira não te perda. Calma! Não para, meu arco. Não para, não. Onde, meu? Amarra lá para o balão. Conc lady! Não parece que ganha? A cara! Fiqueira! Fiqueira! Comendo até agora! Estamos chegando atrás da nemarachara. Fiqueira! Isso, não ele! Se empurrar, boa! 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 Tchau, tchau! Vem empurrar, vem empurrar Vem empurrar Vem empurrar Vem empurrar Vem empurrar Vem empurrar Obrigado. 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 Aí tem quatro segundos do terceiro maus. A vitória do maus técnico é o problema. Seguindo. Obrigado.